Esse é o tema da Nina e do José Manuel da novela Esperança Onde está o meu amor? Onde está o meu amor? Quem será com quem se parece? Deve estar por aí Ou será que nem me conhece? Onde andará o meu amor? Seja onde for Irá chegar Onde está o meu amor? Onde será que ele faz da vida? Deve saber amar E outras coisas que Deus duvida Corre, se esconde Finge que não Jura que sim Morre de amores Aonde? Longe de mim Onde está o meu amor? Leve envolto em tanto mistério Neve saber voar Neve ser tudo o que eu espero Onde andará O meu amor Seja onde for Eu sei que vai chegar Vai chegar Corre, se esconde Finge que não Jura que sim Morre de amores Aonde? Longe de mim Onde está o meu amor? Deve estar em algum lugar Aonde está o meu amor? Tchau, tchau.